Esse é o cérebro que falha, você fará o que eu digo robô, você está sob meu domínio, sou eu seu senhor e mestre, porque eu o vi se posso destruí-lo. Sabia que não devia tê-lo feito tão sensível. Ei, onde vai? Volte, volte, não, 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 não. O que fiz eu? Ah, isso é horrível. Ele está sujeito a andar sobre o canteiro de alguém, o pior, há somente uma coisa a fazer. Telefonista, ligue-me com a tataruga tuche. Puxa, ela ficou danada com você só porque você fez uma boa ação. Sim, como eu poderia saber que ela não queria atravessar a rua? Oh, Celso, onde é que está esse telefone? Tartaruga tuche, executante de feitos heróicos. Como vai, professor? Um robô perdido, violento, furioso e muito sensível, é? É, parece suspeito, sim. Pode dar-me a descrição dele? É, um momentinho, professor. Esse robô tem dez pés de altura e uma lâmpada elétrica piscando no meio da cabeça? Eu creio que o localizei. Telefono mais tarde. Está bem, senhor robô, o senhor vai ter que me acompanhar. É o meu dever avisá-lo. Qualquer coisa que você me faça será pior. Portanto, estou lhe avisando. Acho que preciso ser mais firme. Você não pode fazer isso com meu amigo. Vamos, levante as mãos e lute como homem, seu... seu mecanismo. Eu o desafio a começar algo. Eu o desafio, seu covarde. Puxa vida, ele está me provocando. E só existe um modo de decidir isso, Dudu. Sim, é no campo da honra. Pare, seu monstro infeliz. Você me forçou a isso. Escolhe a sua arma. Sabe o florete. Regras do Marquês de Kingsborough. Não vale abraçar. Quem guarda? Ele não devia ter me irritado. Vou dar cabo desse monstro de laça. Eu vou laçá-lo e prendê-lo. Pá, pá, pá. Consegui. Agora ele me enfureceu realmente. Estou cansado de perder tempo com ele. Vou transformá-lo em fragmentos. Aí vem ele. Pronto? Apontar? Fogo! Ah, eu não consigo acertar uma. Ele me obrigou a isso. Agora ele vai ficar achatado debaixo desse rolo compressor. Ah, não, não. Outra vez não. Bem, infelizmente o rolo compressor ainda está inteiro. Poxa, Dundu, porque acho que finalmente o enfurecemos. Isso é bem melhor do que nada. Olha só, Dundu. É o professor. E cerrem. Parem com isso. Descobri o que estava errado com o meu robô. Apenas uma pequena adaptação. Vou deixá-lo em boas condições num instante. Pronto, aí está. Sou novamente seu senhor. Ele não tem vontade própria. E essa gorra... Ah, bem. Já tem. De volta a Proxeta de desenho.